Fala galera, tudo certo? Estamos mais uma vez aqui com vídeos técnicos sobre o nosso MotoJag Live. Hoje nós vamos falar do MULTEST. O MULTEST é uma ferramenta que junto com o MotoJag Live você vai conseguir medir a pressão do combustível da sua moto. E além da pressão de combustível você também tem a possibilidade de medir uma tensão até 20V com uma caneta de polaridade. Com o MotoJag Live, além das diferenças que nós já mostramos, de todas as novas atualizações, no MULTEST também ele traz uma coisa muito legal, que é a possibilidade de você gerar um relatório dessa medição. Então para isso a gente vai usar o MULTEST, que é o cabo MXAM0201. Vamos usar também o cabo BAT para alimentar o equipamento na bateria da moto, ok? E logicamente vamos usar também o MotoJag Live. Bom, na tela principal do aplicativo, aqui em ferramentas, você vai ter a opção de entrar em MULTEST. Note que, por conta daquela nossa inteligência nos cabos, né? Aquele circuito de identificação, se você não conectar o cabo correto aqui, você não consegue entrar na função MULTEST. Então você vai ter que ter aí na sua oficina o cabo MXAM0201. E a partir do momento que a gente conectar aqui, ele já vai reconhecer e liberar para entrar na tela. Essa primeira conexão é muito importante você não estar com o MULTEST ligado na moto. Por quê? A gente faz uma calibração. Então a gente vai ler a pressão atmosférica atual, a pressão que está no cabo atual, e vai zerar ela, entendeu? Porque daí quando você colocar o cabo na moto, a gente vai conseguir pegar com mais exatidão a pressão do sistema. Então, para isso, é só você conectar então o MULTEST no MotoJag Live e entrar nele aqui. E nessa primeira etapa de calibração, você apertar o OK com ele fora do sistema de combustível na moto. Aí pronto. Já estamos com ele calibrado. Agora a gente já pode colocar o MULTEST no sistema de combustível da moto. Então assim galera, a gente vai conectar o MotoJag Live ao cabo MXAM0201, que é o cabo do MULTEST, tá? E a parte hidráulica a gente vai conectar aqui ó, na bomba de combustível, a saída da bomba de combustível. E a gente também tem uma ponta de prova aqui, para a gente medir algum ponto da injeção que a gente deseja, tá? Ah, e a alimentação, que entra aqui no scanner, vai lá no cabo BAT, lá na bateria da moto. Beleza. Vamos dar uma partida na moto. E para iniciar o relatório, a gente clica aqui em Iniciar Relatório e já vai começar a contar o tempo ó. Para parar o relatório é só clicar em Parar. E aí ele vai gerar o relatório. Então o relatório aí, em azul, é o relatório de tensão, né? O voltímetro. E em vermelho é o relatório de manômetro. A gente coloca aqui em cima o nome do cliente. E aqui coloca o veículo, no caso aqui é uma Hornet. E finalizar. Nesse momento ó, gerou o relatório. É esse relatório aqui que você vai enviar para o seu cliente. Temos aqui um relatório do voltímetro, um relatório do manômetro e aqui os dois juntos aqui ó. Beleza? Então galera, depois que a gente já mediu a pressão da bomba, o voltímetro, a gente gerou um relatório, a gente pode acessar ele novamente aqui, tá? Lembrando aqui que em relatórios são os relatórios gerados da injeção eletrônica, do ABS, do diagnóstico, né? E aqui em relatórios no teste, você vai ter exclusivamente os relatórios de pressão de bomba de combustível. E se você clicar aqui na engrenagem, você também tem a opção de alterar esses dados aqui, alterar também o logo e tudo mais. E esse aqui é o relatório que a gente acabou de gerar. Aqui nos relatórios do multeste também, caso você queira, você pode apagar o que você acabou de gerar, ou apagar os mais antigos aí, para não tomar muita memória. Então é isso, pessoal. Tchau. Tchau.